Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Vieira do canal, o dono de casa top. Estamos aqui na Samuel Tapetes, pessoal. Loja de tapete, muito legal, sensacional. Um machado aqui no braço, pessoal. Aqui com a rua Rio Bonito, esquina com a rua Rio Bonito e rua Honeyman aqui. A loja de esquina, tá pessoal? Número 483. Tá aqui o cartãozinho da loja, olha aqui pessoal, o WhatsApp da loja. Entre em contato e tá muito legal. Vamos entrar, vamos conhecer a loja que tá sensacional. Vamos lá. Pessoal, tô aqui na Samuel Tapetes, loja de atacado e varejo. Olha aqui o cartãozinho da loja, tá aqui o WhatsApp da loja. Pessoal, loja sensacional. Muitas opções, aqui já tem dois vídeos no canal, tá? Aqui com a rua Rio Bonito e a Honeyman, número 483. Loja de esquina, pessoal. Loja sensacional. Olha aqui, pessoal, tem kit de almofadas com quatro almofadinhas, quatro travesseirinhos. Olha só, pessoal, muito legal. Olha só, tem mais opções aqui de cores. Tem muita coisa linda aqui. Tá quanto isso aqui, Brunão? R$60,00, pessoal. R$60,00, pessoal, o kit com quatro almofadas. Galera, nada mais, nada menos que R$15,00 aí cada almofadinha. Pessoal, muito barato, muito baratinho mesmo. Olha só, que lindo, pessoal. Olha só, para as mulheres aí, ó, bem floridinho. Olha só, tem o rosa. Olha só que sensacional. O kitzinho tá bem montadinho, viu, pessoal? O kit tá muito bonito. Só você vir aqui e escolher o seu kit. Tem várias opções de cores para você que tá procurando aí o seu kit de almofada, galera. Muito bonito, muito legal mesmo. Sensacional. Aqui na Samuel Tapetes, viu, galera? Olha só, R$60,00. Muito bonito mesmo. E aí, aqui, pessoal, você também encontra capa de sofá. Galera, capa de sofá. Você sabe aí, tem muitas opções de capa de sofá por aí. Mas essa aqui, galera, é capa de sofá de qualidade, galera. Com 21 elásticos. Olha aí. Tamanho único com 21 elásticos. Veste até sofá extra G. É capa de qualidade. Capa de primeira. Aí, olha só, galera. Tem vinho, tem a preta, tem a marrom. Galera, tem várias opções aqui para você vir aqui e escolher a sua capinha de sofá. Brunão, quanto tá essa capinha de sofá aqui? R$80,00. R$80,00. A capinha de sofá 100% poliéster, galera. Olha só. 100% poliéster. Tá muito legal a capinha de sofá. Olha aí, pessoal. Você que tá também procurando mantinha aqui, você também encontra mantinha, pessoal. E olha só. Mantinha do Corinthians, pessoal. Aqui na Samuel Tapetes você encontra aqui. Muito legal. Tem muitas opções aqui para você vir e comprar. Tem muita coisa sensacional, pessoal. Mantinha do Corinthians. Olha só. Quem é corintiana aí, galera? Grande parte da galera aí de São Paulo é corintiana também de outros estados. Várias cores aqui para você escolher também, tá bom? Muita coisa legal, muita coisa bacana. Tá quanto essa mantinha aqui, Brunão? R$25,00. R$25,00, galera. R$25,00. A mantinha do Corinthians. Vamos abrir uma aqui? Tem uma aqui de lado? Olha só, pessoal. Tem uma mantinha do Corinthians aqui? Olha só que sensacional que tá essa mantinha aqui do Corinthians. Olha só, pessoal. Meu coração é preto e branco. Olha só que legal, galera. R$25,00. A mantinha do Corinthians. Tá muito bonita. Tá sensacional, galera. Tá sensacional mesmo. Muito bonita. Vem aqui. Aqui na rua Rio Bonito com a Honeyman número 483. Tem muitas, muitas, muitas opções de compra para você aqui. Pessoal, tá bem legal. Pessoal, olha só. Aqui você encontra também opções de cobre e leito. Olha só, pessoal, que legal. Opção aqui da Tessily. Kit de coxa. Olha só. Isso aqui é a opção Queen, tá? Tem a Queen. Tem também aqui o tamanho casal. E aí tem várias opções aqui de cores para você também, pessoal. Tá muito legal. Tá quanto isso aqui, Brunão? A Queen tá R$80,00. E a casal está R$70,00. A Queen, galera. Opção da Queen aqui. R$80,00, tá? Aqui da Tessily. Cobre e leito R$80,00. E aí também tem aqui a casal que tá R$70,00. Pessoal, muitas opções de cores para você aqui, tá? Tá bem legal. Tá bem bacana mesmo. Tem muitas opções aqui para você vir aqui na loja e escolher. Bem bonito mesmo, de verdade. Olha aí, galera. Aqui também você encontra, pessoal, essas almofadas aqui sensacionais de nó. Olha só que lindo, pessoal. Isso aqui tá super na moda para decoração. para você colocar aí também sobre a cama, colocar no sofá, fazer uma decoração aí também, para a galera que gosta de colocar na prateleira. Tem várias opções aí para você decorar isso aqui, né, galera? Olha só que linda a rosa. Tá quanto essa almofadinha aqui, Brunão? R$30,00. Galera, almofadinha aqui de nó. Pessoal, tá sensacional. Aqui da Samuel Tapetes, galera, muito legal. Aqui de esquina com a rua Rio Bonito, com a Honeyman 483. Bem legal mesmo. Bem bonito. Tem muitas opções aqui na loja para você vir aqui, desfrutar e aproveitar as condições que a loja tem. Galera, faz envio por correios, faz envio por transportadora, faz envios aqui por ônibus. Entre em contato aqui com a loja, o telefone que tá aí na tela, que você vai encontrar bastante opções aí de envio para você. Chegou aqui na loja, vem na loja física, comprou, pagou em dinheiro, tem 10% de desconto para você. Ou você que está fora do estado aí e quer comprar e quer um desconto, entre em contato com a loja, compra aí uma quantidade bacana aí com a loja, entre em contato que aí vocês negociam aí, tá, os valores. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da loja Samuel Tapetes. Beijo e até a próxima!